e Pablo Massal na terceira colocação. Parabéns Murilo, olha, muito bom ter essa parceria aqui com você, eu acho que sempre acrescenta muito pra gente sentir a temperatura da eleição, antes da gente falar sobre o resultado, queria que você falasse sobre a complexidade que foi ter feito pesquisa nesse ambiente de São Paulo dentro de um público eleitor tão dividido, Murilo. Primeiramente, um bom dia Thaís, Pedro, Cláudio, Sônia e os ouvintes da Bandeirantes de Comunicação. Foi uma eleição muito equilibrada, muito difícil de fazer pesquisa, certo? Agora, a gente tem uma convicção do trabalho que faz, né, Thaís? Desde o início a gente fala, todas as nossas pesquisas divulgadas aqui, Thaís, todas, em nenhum momento o Ricardo Nunes esteve em segundo lugar. Todas ele esteve em primeiro lugar, certo? A dúvida que se tem hoje, Pedro, eu pensei muito essa noite, foi o seguinte, a gente teve o evento da cadeirada, falou-se muito, 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 não mexeu nada, nada, porque era uma eleição complexa. Aí, na sexta-feira, nós tivemos o atestado. Muita gente dizendo, o atestado é o Pablo Marçal vinha crescendo, segurou o Pablo Marçal. Essa é a dúvida que vai ficar, segurou ou o Pablo Marçal já estava também no máximo dele? Porque a rejeição dele era muito alta, certo? A rejeição, ele bateu num topo de rejeição altíssima, certo? Então, essas são as dúvidas que vão ficar, tá? Mas a eleição em São Paulo foi diferente do Brasil inteiro, uma eleição completamente diferente, porque nós tínhamos um candidato diferente, um candidato que também nos ensinou. O Pablo Marçal traz lições no mundo político, é muito grande. Como fazer uma eleição na maior cidade do país, sem fundo partidário, sem tempo de rádio e televisão, ele deu um ensinamento também, certo? De que é possível, né? De que é possível. Mas voltando às pesquisas, é um trabalho constante, o fato de você estar fazendo pesquisas semanais, isso ajuda demais, ao você ter mais certeza do trabalho que você está fazendo. Murilo, muito bom dia, parabéns mais uma vez, Instituto Paraná Pesquisa, o único que cravou aí o resultado, ou pelo menos a ordem, né? De chegada dos três candidatos, foi de fato um trabalho esplêndido mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, durante toda, o que a gente viu ontem foi a confirmação do que as pesquisas, mas principalmente o Paraná Pesquisa, apontou o tempo todo, né? Que foi Ricardo Nunes em primeiro, Boulos em segundo e o Pablo Marçal em terceiro. E se confirmou ontem, isso foi confirmado nas urnas. Também os institutos apontam, todos, apontam o favoritismo amplo de Ricardo Nunes no segundo turno. Agora é outra eleição, outra campanha, ok, foi ótimo, mas acabou o primeiro turno e temos agora o segundo turno. Você acha que se mantém as condições ou, enfim, os elementos que permitiram o Paraná Pesquisa apontar o favoritismo de Ricardo Nunes no segundo turno? Olha, Cláudio, como você falou, é uma nova eleição, novos fatos vão ocorrer, né? A partir de amanhã, pode ter certeza que é uma nova eleição. As pesquisas, todas as pesquisas e todos os institutos, Cláudio, dá uma vantagem de 14 a 18% do Ricardo Nunes sobre o Guilherme Boulos. Vamos ver se as pesquisas vão indicar isso no arranque, certo? É uma vantagem considerável, por uma vantagem que ele tinha de dois, três pontos sobre os seus adversários, é uma vantagem muito mais tranquila. E tem um fator, Cláudio, que eu acho que vai pesar muito a favor do Ricardo Nunes no segundo turno, que é a baixa rejeição dele, né? Ele praticamente, a gente passou a campanha inteira aqui dizendo, né? Que a rejeição do Ricardo Nunes era baixíssima. Ele tinha em torno de 10, 11% de rejeição, tanto o Guilherme Boulos de 35 e o Pablo Marçal quase batendo 50. Então, na verdade, esse eu acho que o fator rejeição vai ajudar demais o Ricardo Nunes e vai fazer com que o Boulos, assim, entre aspas, tenha que vir para cima do Ricardo Nunes, né? Então, vamos ver como a campanha inicia. Murilo, prazer estar aqui conversando com você. A gente conversou por WhatsApp ontem, excelente trabalho, também preciso dar meus parabéns aqui diretamente para você, porque, mais uma vez, você e o Paraná Pesquisas se consagram aí como oráculos, o oráculo das eleições, porque exatamente o que aconteceu e tudo que nós conversamos durante esse tempo no Jornal Gente acabou acontecendo. E olha só a diferença, 0,41 entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos foi realmente muito disputado e, assim, só quando todas as urnas estavam apuradas é que a gente teve certeza, realmente, do resultado. E agora, como disse o Cláudio, é uma nova campanha, né? O segundo turno zera tudo, começa tudo outra vez. Dessa vez, Lula e Bolsonaro vão subir nos respectivos palanques de apoio? O que você acha? Porque, na verdade, esses dois candidatos, tanto Boulos quanto Nunes, também têm que trabalhar com a rejeição de Lula e Bolsonaro e não só o apoio que eles trazem. Como é que você faz essa leitura, Murilo? Olha, primeiramente, bom dia, obrigado pelas palavras. Como que a gente vê? Tudo vai ser estudado agora. Eu não tenho dúvida que Boulos vai tentar usar o Lula muito mais do que Ricardo tentará usar Bolsonaro. Isso eu não tenho a menor dúvida, certo? Agora precisa ver a intensidade com que, principalmente, Lula vai querer vir. Porque, para o Lula, carimbar uma derrota também é muito ruim, certo? E vamos deixar uma coisa muito clara, que o principal padrinho do Ricardo Nunes não é Jair Bolsonaro. O principal padrinho dele chama-se o governador Tarcísio de Freitas, certo? Então, como que o Lula vai encarar isso? Ele vai querer antecipar, talvez, entre aspas, um embate com o Tarcísio do 26? Vai querer polarizar desde já esse embate? Então, eu tenho dúvidas até que, certo ponto, é se o Lula vai vir muito forte ou vai vir tímido, igual veio no primeiro turno. Mas que ele vai tentar trazer o Lula, vai. O Murilo, esses 28,14% do Pablo Marçal no primeiro turno, eles vão para quem no segundo turno? 70%, Ricardo Nunes, como a gente já dizia aqui na sexta-feira. Esse eleitor, ao meu ver, ele vem natural. O prefeito não precisa nem pegar o apoio explícito do Pablo Marçal, ir lá fazer eventos. Ele já vem natural. É um voto que vem natural. E da Tabata, se eu não me engano, é... Quase 10%. Da Tabata é 60,40. 60 pro Boulos, 40 pro Nunes. Já os votos... Da Atena e Marina Helena. Ficou muito pequeno, né? Ficou muito pequeno. 1,8, 1,3. 3%, que seja 3%. O da Marina Helena é quase 90% pro Ricardo, né? E o da Atena é mais Ricardo do que Boulos.